Para os estudantes da Escola de Formação de Professores e Humanidades, teve apresentação de dança em comemoração a 100 anos de Paulo Freire. O ponto de encontro foi no hall da escola, onde os presentes assistiram a três performances da Companhia de Dança Noar da PUC Goiás. Essa performance foi produzida pensando exatamente nisso, nessa riqueza da diversidade, da multiplicidade que é o povo brasileiro e com esse advento dos 100 anos do Paulo Freire, a gente achou que caberia perfeitamente no momento para dizer dessa potência que é a educação, da possibilidade da educação, dessa educação libertadora. E o povo é isso, o povo é colorido, o povo é alegre, o povo é feliz e acho que é isso que a gente vai querer transmitir com a coreografia. Brasilidades trouxe um pouco da nossa cultura musical e dança, em especial o frevo, ritmo que tem origem no estado de Pernambuco, terra do educador Paulo Freire, homenageado durante esta semana. Teve até participação da plateia. Participação que inclusive foi considerada satisfatória pela organização. Mais que uma homenagem, foram dias de debates e muito conhecimento. É uma sala de aula prática. Os alunos têm participado com muita eficácia, com muito amor mesmo ao evento, identificando as suas disciplinas cotidianas com o evento. Então o evento está sendo uma complementação dessa sala de aula, tanto para professores quanto para alunos. A apresentação da Companhia de Dança Noir marcou o encerramento das rodas de conversa. O pessoal é super motivador, nos devolveu muita energia e foi muito gratificante. E eu diria que para nós, da Companhia de Dança, é honroso estar aqui. É um prazer, é uma alegria tão grande da gente poder estar nessa casa, da Escola de Formação de Professores e Humanidades, e poder mostrar um pouco do nosso trabalho para homenagear essa figura tão emblemática da educação brasileira. É um prazer. Legenda Adriana Zanotto